Fizando descalço nesse chão molhado, deito pro teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem irar nem beira, deito na esteira, vejo o luar Pego meu violão, canto uma canção, que já fez uma mão pra se pôr a dançar E aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu lugar E aquela morena de saia pequena, com seus olhos tanhos, parece voar Hoje na natureza, não importa a feira, é dia de bobeira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de bobeira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de bobeira e não de trabalhar Fizando descalço nesse chão molhado, deito pro teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem irar nem beira, deito na esteira, vejo o luar Pego meu violão, faço uma canção, que já fez maluco se pôr a dançar E aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu lugar E aquela morena de saia pequena, com seus olhos tanhos, parece voar Hoje na natureza, não importa a feira, é dia de bobeira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de bobeira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de bobeira e não de trabalhar Valeu Rag Music